Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Eu acho que esse filme é melhor para todos, porque nós não somos muito velhos em essa indústria. Nós já começamos agora, Karan, Desi, nós já começamos agora. Então, eu acho que isso vai ser um grande boost para a Karanha. A última pergunta. Quando a série de dois heróis vem, ela vem do set, ela vem do set, ela vem do set, ela vem do set. Então, como você vai fazer o set de bondade? No filme do set, não tem um grande Grammy do set, não vem do set. Não tem muita coisa em relação ao filme, então não tem nada, não tem nada acontecendo no set. Porque nós nunca vamos juntos no set. Karan, você achou que você achou que você gostou da outra coisa assim como dizer e ter mais que a gente não se desculpa, e ter mais que a gente se desculpa. É isso que você achou que você achou, e ter mais que a gente. Não, não, eu já não me engano. Então, eu não me engano, não me engano. Eu me lembro de rúd, que falam de out-of-turns. Quando duas mulheres conversam com a conversa, então, você precisa ouvir muito. Então, é isso aí. Vamos, 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 uma pergunta para o meu vídeo. Quando você fala? Sorry, sir. Se você falar sobre o meu vídeo, eu me lembro de rúd, que eu me lembro de rúd. Eu me lembro de rúd. Mas, eu acredito em karma. Eu não preciso de rúd. Se alguém me tem que me, eu me lembro de rúd. Ok, como você? Eu nunca me lembro de rúd. Eu não quero que eu tenha sido de rúd. Mas, eu me lembro de rúd. Mas, eu me lembro de rúd. Eu não quero que eu tenha sido de rúd. Em meu caso, eu não me lembro de rúd. Então, eu me lembro de rúd. 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 Eu me lembro de rúd.